Novas ondas, essa, já foi Confirma aí, chefe o fraco, meu puto É mesmo, assumir a técnica Brito, mas Minha conta de matril Vamos assassinar isso Yeah, hoje a dança será Cuidado Hoje o nosso toque É do camoar Hoje o nosso toque É do milímetro Hoje o nosso toque É da bela Hoje o nosso toque Me abre o livro Mas a dança é Será, será O toque é Será, será Mas a dança é Será, será O toque é Será, será Se liga na dança Eu pego a serra Pra abrir as portas Tem tanto bloqueio Nessa semana São tantos que a foi A tentar impedir A nossa passagem Do sucesso Quero minha bênção Quero minha bênção Meu senhor Eu canto, canto Adoço, ué Eu canto, canto Produzo, ué Ouviste correr no ar Digo eu Ouviste e apertação Digo eu Aí é bem mimada Então será Aí é ignorante Então será Meu curta de meteo Ouviste e passe a serra Vou serra Vamos encerrar Eu só quero serra Hoje o nosso toque é Né do camboá Hoje o nosso toque é Né do milírio Hoje o nosso toque é Né a bela Hoje o nosso toque é Né abre um livro Mas a dança é Será, será O toque é Será, será Mas a dança é Será, será O toque é Será, será Vem parado como bola de neve Descendo a serra Não há como parar O sucesso da dança a serra Acorda que Jesus abre Ós ninguém encerra Declarado está todo Vou-se mal aos cair por terra Minhas lutas não conheces Nem sequer pela metade O filme não acabou Intento só a primeira parte Pensando que eu morri Vejo agora põe o infarto Tipo Shakespeare É o espírita sétima rar O escar Teu odeio em mim Não fica mando para Marte Quem me ama e odeia Faz sempre a minha parte Submetendo opositores Como na Europa Pou na parte Tu inveja Deus que este é meu estandar Vem barreiras Vem pedras Vou-se-á-las para o subir Pacto com Jesus firmado Nunca restituir Eu estiro em mim Sem o dia estou a arruir Os gigantes que tencionam Minha vida a destruir Minha ausência no mercado Foi motivo do debate Os povos pegaram por um cheque Pensaram que eu fosse mato Eu sou soldado de Jesus Nessa frente do combate Não conheço o combate Não há ninguém que me apague Bate, empate Só vitórias nem derrotas Muito menos empate Não respeita, não te metas É a liga dos craques Não consigo resistir A pressão deste novo ataque Hoje o nosso toque Né du camboá Hoje o nosso toque Né du milindro Hoje o nosso toque Né abela Hoje o nosso toque Né abro o livro Mas a dança é Será, será O toque é Será, será Mas a dança é Será, será O toque é Será, será Se liga na dança Tentaram bloquear A nova isona Tentaram bloquear Garcia meu puto Tentaram bloquear Chefe e franque Tentaram bloquear Meu cota de mestre Quero a serra Quero a serra Por serra Salim, mas a serra Lá tem vento Cortam com a pique E saque os sonidos Saber se há Maris do marido Tem uma rei O tem o propósito Cuidado, vida A turma do erro Quero a serra 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 Poxa Vamos fazer um novo acordo Desculpa, pude dar o nosso disco Afinal, a cena é séria É séria, eu tô aqui a assistir o nosso vídeo